Fim de ano na Globo, você vai se emocionar com Moulin Rouge. É sobre amor, superando todos os obstáculos. Ewan McGregor, Nicole Kidman. Eu sou uma cortesã, sou paga para fazer os homens acreditarem no que querem crer. Eles se entregaram a uma paixão arrasadora, capaz de vencer todos os desafios e conquistaram plateias de todo o mundo. Moulin Rouge, amor em vermelho, filme inédito, vencedor de dois Oscars, neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine Especial.